Um grande alívio para a família e amigos da modelo Alagoana e Luísa Pinto Fontes, de 26 anos. Ela estava desaparecida há um ano, quando ainda passava uma temporada em Nova Iorque e foi encontrada no Rio de Janeiro recentemente, essa semana. O reencontro foi possível graças à ajuda de agentes do programa Ipanema Presente. Segundo o subsecretário da Operação Segurança Presente, Antônio Carlos dos Santos, a modelo estava desorientada e foi levada para o Instituto Filipe Pinel na terça-feira, dia 6. O Instituto é um hospital psiquiátrico em Botafogo, onde ela está sendo assistida por uma equipe médica. Graças a Deus que ela foi achada e bem, né?